O grupo de trabalho da reforma política foi instalado hoje no Congresso Brasileiro. O coordenador do comitê é o deputado Cândido Vacareza, que acabou de conselhar uma entrevista coletiva. Por isso eu vou conversar agora com a repórter Letícia de Oliveira, que participou dessa entrevista e tem informações fresquinhas. Tudo bem, Letícia? Boa tarde. O que o deputado disse, hein? Boa tarde, Cisne. Olha, segundo o deputado Cândido Vacareza, a primeira reunião desse grupo será realizada amanhã, às duas da tarde, para que seja elaborado o roteiro de trabalho desse grupo que vai elaborar a proposta de reforma política. A intenção do deputado é realizar audiências públicas para ouvir sugestões de diferentes setores da sociedade, trabalhadores, empresários, movimentos sociais, CNBB, outros movimentos religiosos, acolher todas essas sugestões, analisá-las nesse processo de elaboração da proposta de reforma política. Além disso, será criado um portal na internet, para que a população em geral também possa enviar sugestões e acompanhar o trabalho desse grupo de deputados. Isso, segundo o presidente da Câmara dos Deputados, Henrique Eduardo Alves, é para que a reforma tenha a cara do povo, nas palavras dele. Ele nos falou há pouquinho isso. Agora, não se sabe ainda se esse grupo de trabalho vai ser convocado para estar aqui em Brasília durante o período de recesso. Mesmo sem haver a votação da Lei de Diretrizes Orçamentárias, a maioria dos parlamentares deve sair de Brasília, ficar fora no chamado recesso branco. E o que disse o deputado Cândido Vacareza é que orientou esses parlamentares que participam do grupo a consultar suas bases em seus estados, ouvir diferentes segmentos das sociedades em seus estados sobre essas propostas nesse período aí de duas semanas, que deve começar na quinta-feira. Agora, Sidney, a única explicação ainda sobre votação é que a mini-reforma eleitoral, essa sobre o processo eleitoral, trazendo modificações com relação, por exemplo, quando um candidato sai da disputa em cima da hora e o eleitor vota com a imagem dele e o número dele na urna, sem que haja essa modificação, isso deve ocorrer na mini-reforma eleitoral, essa sim deve ser votada ainda na volta do recesso, Sidney.